Música Eu sou diretora de cena, parceira da Ilha Produção. Fui chamada para fazer esse projeto, Credcitrus me faz tão bem. Quando o projeto chegou na minha mão, ele era muito aberto. Ele tinha muitas cenas, eram três filmes, grandes clipes, grandes cenas. Quando eu comecei a ler os roteiros, eu tive uma liberdade muito grande que foi me dada pela agência e pelo cliente para poder criar, para poder sentir os filmes, ter a oportunidade de criar cada cena, cada momento, cada situação, trazer um elenco diferenciado, trazer um elenco muito variado para as cenas. Eu acho que isso foi uma das coisas mais bacanas. Eu estou felicíssima com todo o resultado que a gente teve. A gente teve uma grande produção, a gente teve uma grande realização por parte de todos os profissionais envolvidos, da Ilha, de agência, uma equipe brilhante. Credcitrus é um cliente bem importante para a agência. E no ano passado, meados de abril, maio, a gente teve um desafio, que foi criar uma campanha para rejuvenescer toda a base. Então, o nosso objetivo era uma campanha jovem, para o público jovem, para tentar trazer esse público a ser associado da Credcitrus. E traz a essência da Credcitrus, que é só te fazer bem. Então, apresenta todas as vantagens, todos os produtos, todos os benefícios que a cooperativa oferece. Música O roteiro ainda não estava aprovado, não estava nada 100%, só a moça. Só tinha a ideia do que seria. Então, a gente chamou a Ilha, que é parceira da 6P, falamos do projeto que a gente teria ao longo do ano com a Credcitrus. Então, a Ilha abraçou junto com a gente. A evolução de Alex. Ó, bombando, 5 da manhã. Uhul, vamos lá, vamos filmar. Vamos lá, vamos lá. Música 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 Música